Vai, então, vai lá, vai lá, gente, abre o vídeo pra nós. É, né? O vídeo é eu e aí, galera, e aí a sua vez. E aí, galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Eu tô de boa, né, mulher? Nós tá de boa! Seguinte, galera, hoje a gente tá aqui, ó, no segundo episódio do Campeonato na Piscina. E hoje a gente vai fazer a seguinte prova. A gente vai fazer uma prova que a pessoa vai ter que entrar dentro da piscina aqui de casa e vai ter que encontrar três itens que a gente jogou e vai jogar ali aleatoriamente pra procurar. Vai funcionar da seguinte forma. Na hora que a pessoa começar a procurar, o cronômetro vai estar rodando. Quem tiver o melhor tempo, ganha em primeiro lugar, tendo três pontos no campeonato. Quem tiver o segundo melhor tempo, fica em segundo, ganha dois pontos. Quem ficar em terceiro, ganha um ponto. E quem ficar em quarto... Zero pontos. Já confesso, meu. E essa água tá... Um gelo! Um gelo, um gelo. Estamos geladas? Muito! Bom, na prova de afogar o ganso, nosso amigo Danilo saiu liderando e eu, minha amiga Letícia e a Lili ficamos com zero. Porque a gente não acertou o ganso na gaiola, mano. Você acredita? Mas hoje, a gente vai se esforçar aqui pra gente ganhar essa prova. Porque Danilo, Danilo, você não vai ganhar os milão, não. Eu confesso que mergulhar eu não sou muito bom, não, moleque. O campeonato aqui, galera, tá valendo mil reais. E mil reais tá valendo o campeonato. Então, mano, a disputa aqui, ó, tá encerrada. O negócio que tá louco. Bom, vamos começar aqui agora, só lembrando, pra você que gosta desse tipo de vídeo, que gosta dos vídeos aqui na piscina, você tem que se inscrever no canal agora e deixar o like no vídeo. Porque se você não deixar o like no vídeo, quando eu postar esse tipo de vídeo de novo, o YouTube não vai te avisar e você não vai assistir o vídeo. Então você tem que se inscrever e deixar o like, beleza? E também, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Aqui, ó, segue lá. Da última vez, quem foi o primeiro, hein? Aí, ó, não. Você, não, assim, eu. Eu fui primeiro. Acho que tem que ser as meninas primeiras, né? Agora tem que ser as meninas. Porque no último episódio, quem foi primeiro foi os moleques. Foi eu. Tira por essas duas. Para o ímpar, por favor. Não, tadinha, da outra vez ela foi primeiro. É, é verdade. Ó, a gente tá aqui, ó, com uma tesoura. Essa tesoura aqui. A gente tá aqui com uma presilha de menina. Essa presilha aqui, que é prata. É pra você. Ai, meu Deus, caiu. E uma moeda de 50 cent. Moeda de 50 centavos. Não! Você é inglês, hein? Eu falo inglês, né, mano? Eu falo inglês, né, mano? Sim. Que merda. Agora, então, a gente vai fazer da seguinte forma. Danilo, como você é o primeiro, meu amigo. Não, é a Letícia. É a Letícia primeiro? É. Eu já tava achando que era você, já, mano. Letícia, vira de costa. Vira de costa. Fica aqui de costa pra... Não, de costa pra nós, Letícia. Ah, o que você vai fazer? De costa pra nós, tampa o olho. Ela vai jogar o... Tampa o olho. Você acha que você vai ver ela vai jogar, Letícia? Ela já é desconfiada. Gente, eu sou desconfiada nesse canal. Eu já acho que vai me fazer cagada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não tô olhando. Bom, então, vamos começar aqui. Não, Letícia, você não pode roubar. Não tô olhando. Vocês estão vendo que eu não tô olhando. Moça! Bom, agora, Letícia, já jogamos ali os três itens na piscina. E... Cadê meu celular? E o cronômetro? Pra gente começar aqui, vamos ver em quanto tempo ela vai achar as três coisas que a gente jogou dentro da piscina, hein? Bom, tá preparada? Preparada. Ó, o cronômetro tá aqui, ó. Vou colocar aqui o cronômetro. Um, dois. Sem dicas, hein, Letícia? Só vai. Começou. Tá contando. Tá? Vai, vai. Tá contando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uh! Show one? Tá, show one. Cadê essa pôrra? Vai, Letícia! Vai, Letícia! Vai, Letícia! Vai, filha! Onde que tá ali? Onde que ela tá? É o pôrruzinho que tá. Ela já jogou. Ai, meu Deus do céu. Ela não acha. Achou! Acha a moeda. Agora é a moeda. Vamos ver se ela vai encontrar a moeda. Duas horas depois. Ih, agora vai achar. Agora vai. Achou? Será que? Achei, peraí. Achou? Mas cadê a nossa mão? Espera. Tem que pegar a sua mão, Letícia. Um, três. Três. Parou, o cronômetro. Dois minutos e trinta e dois. Dois minutos e trinta e dois. Foi o tempo pra ela achar a moeda. Agora o bicho vai pegar. Porque agora é o próximo. E quem vai ser o próximo? A Lili. A Lili? Não, acho que eu vou. Eu vou. Bom, galera. Agora chegou a minha vez. Vai, gente. Então eu vou tampar o olho aqui, ó. E vocês joguem aí. Já jogaram? Já. Um, dois, três e... Já jogaram. E... Já jogaram. Já. Cadê? Cadê? Vai, vai. Caralho. Vai, bonito. Vai. Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Ia dar uma coisa. Moedinha que fala? Moedinha. Essa já foi, hein? Nossa, a gente parece um frioinho. É? Não, ele achou tudo. Não, ali tá tarde, galera. Nada. Tá frio. Demais. Duas horas depois. E aí, nada? Achou azul, Adória. Vai sair com azul, Adória. É, eu tô amando. Tesoura. Tesoura, achei. Ai. Ele marcou. O fone vai ficando mais curto. Duas horas depois. Fica naquela redombinha da linha, ó. Não vai, mano. Não, tá ali. Tá ali. Tá ali. Eu já falei pra ele que tá ali e ele tá passando por cima e não tá vendo. Coitado. Errou! Errou! Passou longe. Achou ela? É isso? Opa, chegou lá que ela tinha risco. Isso é meu brinco. Outro brinco, não é isso? Que vale, então? Não, vale nada, não. Já era uma brinca aqui. Você sabe se é seu? É. Talvez é da interesseira que eu pulo lá que se rirro. É verdade. É muito difícil. Aqui, ó. Pegue a flecha. Achou! Ah! 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 Tem que vir! Esse negócio aqui é da cor do piso debaixo da água, velho. Pô, esse aqui é muito difícil de achar, sério. Muito difícil. E aí, Lili, quanto tempo? 5 minutos e 24. 5 minutos e 24. Nossa, meu tempo foi péssimo. Meu tempo foi péssimo. Danielão, 5 minutos e pouco. E... Eu sou cozinhão, moleque. Eu sou foda. Quero ver. Quero ver se achar a presilinha da Lili debaixo da água. Vamos ver se é o monstro, velho. Cadê a presilinha? Vou bem focar nela. Mano, isso aí é da cor da água na hora que tá lá embaixo. Mas sabe o que que é o pior? O pior é a moeda, meu. Sei lá. Vai lá. Tampa o olhinho. Tampa o olhinho. Zero cronômetro, Lili. Tampa o olho, filho. Ah, tem que tampar o olho. Lógico, né? Vai, Danilo. Vai que é sua, meu filho. Vai, Danilo. É só você que você tem que dar o seu. Vai, Danilo. 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 Vai, moleque. Vai, moleque. Nada? Eu não entendi, cara. Não. Tá nele da piscina. A ideia é... Rapaz, acerta ali. Já jogou a tesoura ali. Será que vai achar alguma coisa aqui? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode diminuir, Lili? Só pra ele saber? 1,38. 1,38, tá? Tem que dar dois minutos já. Daqui pro cinco é dois palitos, mano. É morte? Vamos fazer um trapo. Editor, acelera um pouco na edição. Tá demorando demais. Tá demorando muito. Danilo, eu já falei que tá quente. Presta atenção. Tá QUENTE! Nossa, já tá longe que tá o negócio. Vamos achar agora. Aê! Já foi dentro da piscina. Tem que achar de novo. Caralho. Não, não. Achou, achou, achou. Agora eu acho os troços. Vai. Real, igualzinho a cor da piscina, mano. Eu acho que é igual o pão feio. Ó, me agradece depois, valeu? Valeu. Então vai, Danilo. Tá vendo meu pé daí, junto dele. Ué, eu pisei nela. Achou? Eu pisei nela, minha gente. Quanto tempo? 3 e 14. Mano, 6 minutos e 14. Danilo foi pior que eu. Letícia tá liderando. E agora é a vez da nossa amiga Lili. Lili. Só vez, amiga. 10 minutos. Pronta, Lili? Não. Tá pronta? Não. Não. Vira de costa pra gente, por favor. Muito obrigado. Tampa os olhos. Me dizia alguma coisa, gente. Você quer jogar dois? Você tá sendo muito ambicioso. Eu não vou achar dois, né? Pode desvendar os olhos. Ó. No já, hein? Um. Descei só. Ao invés de pular, pra não pular. Já pula de uma vez, Lili. Um, dois, três e foi. Vai, 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 vai. Tá cronometrando, tá cronometrando. Vai, Lili. Vai, Lili. Vai, Lili. Vai, Lili. Vai, tá valendo, tá valendo. Um minuto, já, hein? Felipe, pai, pai. Ih, tá valendo a bunda pra fora. Tem que eu nem vou achar isso, cara. Vai, Lili. Ih, eu não vou achar desse jeito. Você precisa afundar, Lili. Vai, Lili. Vai, o tempo tá rolando, meu. Vai, Lili. Mergulha. Ai, meu alunão, vai, tá valendo. Ah, então você tem que pegar, Lino. O tempo tá rodando. Duas horas depois. Peraí, eu tô tentando pegar. Porque depois eu ainda nem vou conseguir agachar lá, eu acho. Misericórdia, de verdade. Não, se ela falou alguma coisa na hora que eu tava ali nadando, mergulhando, gente, eu não sei. Só sei que ela tá travada ali, né? Super, achei. Super. Depois de dois anos. Achou um. Um. Achou um. Vai, vai, vai. Não vai, hein? Quanto tempo já? Três minutos e meio. Três minutos. Tá ganhando o C, Fih. Ela achou um, pelo menos. Vamos ver se eu acho. Gente. Olha, eu tô vendo aqui, Lili. A missão é naufragar. Aqui, olha pro meu pé. Vou ajudar, hein? Vou ajudar. Olha pro meu pé. Naufragar, esse é o detalhe. Eu sou muito ruim, né? Opa, acho que ela achou. Achou? Achou, Lili. Quero eu chegar lá. Não consegue abundar. Vai, 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 vai. Se eu não tirar pra fora da água, eu não paro pro nome, Trim. Geralmente não, eu sou boa. Não parou pro nome, Trim. Enquanto você não dá. Cinco e cinquenta e seis. Ah, Paulo, eu perdi já, né? Não perdeu não. O Danilo fez seis e quinze. Então vai que dá tempo, hein? Dá tempo pra você ganhar o Danilo ainda. Doze, onze, dez, oito, sete, seis. Ó, o pé dela, o que ela tá fazendo ali no pé? Chegou. Seis, não pegou. Já era. Acabou? Tá bom. Perdeu. Minha de cima. Perdeu, não chore. Seis e quinze. Não chore, vai, vai, sai da piscina. Eu nunca vi isso aí, mano. A menina boiou, velho. Bom, galera, na etapa de hoje, não parece que é verdade. Nem parece. Ó, quem que ganhou? Quem de mim? Eu não entendi essa agora. Ela ganhou. Não parece que é verdade. Por quê? Mano, ela achou muito rápido. Muito. É verdade. Do Invicta, qual foi seu tempo? Você lembra? Dois e pouquinhos. Dois de alguma coisa. Sério, eu mesmo, eu achei que eu não ia ganhar nessa. Porque, meu, na hora que vocês falaram o tempo, eu falei, meu, já era. Dois minutos, acha. Ih, ih, quem ficou em segundo? Não sei quem ficou. Eu. Eu. Eu quei em segundo. Por quê? Porque eu fiz cinco minutos e trinta. Foi cinco minutos e trinta? Foi, não foi? Uma coisa assim. Foi cinco minutos e trinta. Ih, o Danilo fez seis minutos e meio e a Lili perdeu por W. A Lili não conseguiu mergulhar. Ela boiou. É, ela boiou. Eu acho que vai ter que pegar e fazer uma campanha aí pra ensinar a Lili a mergulhar. Porque a próxima prova, meu amigo, vai ser de mergulho. Vai ser quem vai mais rápido na piscina do mergulho. Então, Lili, você vai ter que aprender na prova. Vai ter que aprender na marra. Vai ter que aprender, vai ter que aprender. Bom, esse episódio vai se encerrando. Lembrando que tá vindo terceiro aí no canal. Então, vocês têm que pegar e ficar ligadão. Pra isso, vocês têm que estar inscritos e deixar o like no vídeo, que é muito importante. Comentar aqui abaixo o que vocês estão achando, porque a gente tá lendo todos os comentários. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis. E é nóis. É nóis. E é nóis.